Você está querendo instalar jogo no seu telefone, mas só que está sem espaço interno? Aí você está lá sem espaço interno, quer instalar um joguinho e não pode, porque os telefones Android só lê a data na memória da interna. Primeira coisa, vocês vão precisar de ter o botão. O botão virtual, caso vocês não tenham o botão de configuração. Vocês vão procurar o arquivo buripop na pasta System do Root Explorer, que eu vou deixar a versão grátis na descrição do vídeo, e vou adicionar aquilo ali embaixo e vou iniciar o aparelho. Depois disso, vão aqui, vão jogar o APK e vão criar uma pasta do Android OBB, ali com a data do jogo no cartão SD. Aí vão vir no armazenamento interno, vão criar, vão botar no Android e no OBB a mesma pasta. Depois disso, vai instalar o aplicativo, o jogo que vocês queiram. Depois vocês vão em Directory Bind, eu já montei aqui, mas vou desfazer, vou repetir o processo para eu montar. Vou desfazer aqui. Ah, vocês vão adicionar, vão vir aqui e adicionar Entry Nway. Aí vai aparecer isso daqui, vocês vão segurar em cima, vão procurar onde está a pasta do jogo no cartão. Depois, embaixo, vão procurar onde está a pasta do jogo no armazenamento interno e vão salvar. Depois de marcado ali, cliquem ali. Depois disso, o jogo, nem todos os jogos vão rodar, esse é o aviso, nem todos os jogos vão rodar. Então, se você não rodou com esse programa, deixa no armazenamento interno mesmo, porque não são todos os jogos que vão rodar. Lembrando, novamente, está aí o programa para você. rodar seus jogos no cartão. Lembre-se, se o Android não suporta o APK no cartão SD, deixe o APK no armazenamento interno. O APK não pesa nada comparado ao tamanho do OBB e da data. Olha lá o Kinectine Mouse. Olha lá, aplicativo do micro SD, está reconhecendo 169 MB, que é o dado do jogo. Então, aí o tutorial para você. Se você quer rodar jogos no seu cartão SD, os jogos vão funcionar, nem todos vão funcionar. Então, lembre-se que é necessário de ter root. Lembrando, é necessário ter root. Eu acho que eu não sei se falei no início do vídeo, mas é necessário de ter acesso ao root. Todos os links eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo, como fazer root com e sem o PC. Não sei se vai funcionar no seu aparelho ou não funciona em todos, mas pode tentar. Aí, os jogos, vai estar aqui, o directory bind, vai estar na descrição do vídeo. Vocês não vão pagar para o programa nenhum. Olha lá, o acesso root tem que estar ok. Está ali, o root para adicionar o botão virtual, caso você não tenha. Tem que ter também acesso root. Tudo vai precisar de root nesse tutorial. Você roda seus joguinhos no cartão SD, sem problemas. Então, eu peço que, se você conseguiu rodar seus jogos, deixe na descrição do vídeo, para as pessoas sempre lerem a descrição. Então, se vocês conseguiram rodar seus jogos no cartão SD com o meu tutorial, vocês deixam na descrição do vídeo, que eu vou agradecer muito vocês deixarem na descrição do vídeo, se gostou ou não. Vou agradecer se vocês curtiram e se não curtiram, que é direito de vocês, é curtir e descurtir. Comentar bem ou mal é direito de vocês, você tem direito. Então, eu peço que vocês deixem na descrição do vídeo, se você conseguiu rodar. Aí, vocês vão agora aproveitar seus joguinhos. Eu acho que, lembrando que pode não funcionar com todos os aparelhos, esse é um LG L20, e eu fiz o root com o programa sem PC, foi sem o PC, que eu fui pelo método sem PC, e também fiz um método com PC. Eu tenho os dois vídeos gravados com esse aparelho, como fazer root. Funcionam os dois. Se você tem o LG L20, o mais fácil é sem PC. Muito mais fácil. Então, Tchê Músicas Populares, agradece. Tchê Músicas POPO 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 PULARES! Se vocês quiserem remover o botão, é só apagar lá nas configurações os que vocês colocaram. Mas não responsabiliza se vocês cagar no programa ali não de configuração. Tchau!